Ai, que saudade de um beijador Que me beijou em todo o mundo Tão longe de nós, tão longe de nós Que saudade de um beijador Que me beijou em todo o mundo Um dia conhecer tão lindo Eu sou minha voz, eu sou lindo Essa é uma bela história de um beijador Que conheceram o amor Numa noite fria, dia todo E as folhas caídas no chão Na estação criótica E a folha espelha flor E ele me apresenta o amor E diz que o filho é o rapaz e fui Que eu não era boa de um beijador Que a mulher é o seu amor Que saudade de um beijador Que me beijou em todo o mundo Pra longe de nós, pra longe de nós Que saudade de um beijador Que me beijador Que saudade de um beijador Que eu não era boa de um beijador Que quer que a mulher é o seu amor Quebrar para um beijador ahead